Anjo Foi para mim aí de longe Anjo Nós devemos começar Bem, isso seria Isso seria contra as regras da vida Mostre-me Mostre-me como é amar agora Oh, anjo Abra as suas asas para mim Venha guardar dentro de você Os meus medos secretos Anjo Meu adorável tipo de sonho Meu especial modo de amar Eu encontrei você agora Eu encontrei você agora Anjo Fique ao meu lado esta noite Anjo Faça-me esquecer tudo Anjo Algo novo com quem eu ri Algo novo que me mostrou ser fácil Saber como amar A VOA Algordas Fique ao meu lado Tchau, tchau.